Uma estranha voz mecânica lhe respondeu Convidamos você para participar de um jogo Se ganhar, você receberá 100 milhões de dólares Se perder, ninguém ouvirá falar de você novamente E escolha o objeto correto Disse a mesma voz mecânica É duro quando está seco e macio e liso quando está úmido É duro quando está seco, é mas... A esponja, a esponja, a esponja A Patrícia adivinhou muito rápido que o objeto de que ela precisava era uma esponja Pra crianças aqui, tá muito fácil Atrás da primeira, havia uma poça de líquido tóxico Que era perigoso para as pessoas Atrás da segunda porta, havia crocodilos famintos E atrás da terceira, havia um enorme abismo Qual porta a Patrícia deve escolher? Um, que é só tampar o narinho do líquido tóxico A primeira porta A menina deve jogar a esponja no chão Ela vai absorver o líquido e a garota poderá entrar Você precisa retirar a moeda sem quebrar a garrafa nem tirar a rolha A voz a instruiu A Patrícia não precisou de muito tempo pra tirar a moeda O que ela fez? Não sei Ela empurrou a rolha pra dentro da garrafa e sacudiu até a moeda sair O Mike saiu do emprego recentemente Ele está procurando um novo Calma, como é que termina a história? Ela ganhou 100 milhões? Ela ganhou, o que aconteceu? Ela ganhou 100 milhões ou não? Ela ganhou a moeda Escondendo mal pra caralho Alguns vão me usar, outros não Alguns se lembram de mim Outros se esquecem Não posso ser pego do chão ou jogado no mar Você só pode me ganhar com o tempo O que eu sou? Alguns me lembram de mim Alguns me esquecem A resposta certa é conhecimento O bairro Oiê, oiê Caramba, que ideia legal, hein? Contratar um ator pra sequestrar um ônibus Qual, qual, galera? Tem quatro que estão indo pra montanha vestido de neve E um vestido de praia Qual que é? Veja o cara da direita Ele não está vestido pra esquiar Pelo contrário Está usando roupas de praia Pô, quem será? Que enigma? Próximo enigma Há algo que você não pode manter Até que tenha dado O que é isso? Opa, o cu Certo, é a palavra Ah, a palavra Bem, tem uma coisa que fica o tempo todo no chão Mas nunca fica suja E a propósito, não a tenho A Karen fugiu imediatamente Por quê? Porque ele é estranho? Bem, a sombra fica o tempo todo no chão E não pode se sujar E se aquele homem não tem uma Ele deve ser um vampiro Mas vampiro não reflete Ele tem sombra Meu amigo Oxi Não sei O Superman salvou? Ela é um vampiro Ei, é tudo vampiro Não é um vampiro? Observe bem o céu Sim, é o super-homem Foi ele quem salvou a mulher Que universo, velho O que é de errado aqui? Se você não a mantiver Ela se quebrará O que é? A promessa Duh A mãe É essa aqui do cantinho Ah não, não é a estrela diferente É o círculo É uma pegadinha Ah não, era isso O círculo dela é menor O corretor imobiliário Mostrou quatro opções de casas Para ela alugar Você pode ajudá-la A escolher a casa ideal Sei lá Qualquer uma que já está mobiliada Menos essa aqui Que tem a Momo Olha isso aqui Tem a Momo aqui Assim que a Sandra se mudou Ela recebeu Três bolos de boas-vindas De seus vizinhos Não há só frutas em cima deste Tem baratas também Eu achei que... Caralho, só tem psicopata Ela quis se juntar a eles Mas percebeu um detalhe bizarro E resolveu voltar para casa Por quê? Não sei Este cara não tem sombra Ele é um vampiro Na manhã seguinte O suposto vampiro Cujo nome era Lucas Foi a casa da Sandra Fake, tá de dia Tá de dia Nada a ver Estava escondido no banheiro feminino Assim que chegou lá Ela soube exatamente Onde o espertinho estava Você está vendo ele? Ah, não vai ser Isso é muito óbvio, né? Ele está bem aqui Ah, puta que pariu Mas pouco depois Viu um carro a seguindo Ela não conhecia o motorista E não reconheceu o veículo Então, tentou-se desvencilhar dele A jovem virava bruscamente E acelerava Mas de nada adiantou Por fim, chegou a delegacia E ficou chocada Em ver que o homem A tinha seguido até lá Ele não era um policial Mas estava tudo ok Com o carro dela Por que o cara seguiu? Porque tem uma pessoa aqui, velho O homem viu um vampiro Escondido atrás do carro dela Ele entregou lindas flores E a convidou para jantar A casa dele Alguém tinha quebrado a janela E escrito Você vai se arrepender Na parede Ixi A Sandra interrogou três testemunhas Um fantasma chamado Edi Diz que estava tomando banho E que não tinha ouvido barulho algum O fantasma estava tomando banho Olha que líder Falou todos os vídeos Mas como é que o fantasma Quebrou a janela, velho? Ele é um fantasma Como é que ele ia quebrar a janela? E só tinham 12 minutos para atravessá-lo Miguel leva um minuto para atravessar o túnel O André, dois minutos A Júlia, quatro E o Kevin, cinco Eles decidiram se dividir em duas duplas Mas só tinham uma lanterna E não havia como passarem todos juntos Como eles conseguiram fugir? Vai um atrás do outro Caralho, burrice também O André e o Miguel devem passar pelo túnel Com a lanterna em dois minutos Depois o Miguel volta Sobram ainda nove minutos O Kevin e a Júlia Colhem pelo túnel com a lanterna E a entregam ao André Isso vai levar mais cinco minutos Depois o André deve correr em direção ao Miguel E eles poderão fugir juntos Nos dois minutos restantes Quem? De repente Um raio atingiu uma parte Do lado leste do pedaço de terra E um fogo gigante surgiu O vento fez seimar em uma linha Perfeitamente reta Sem nenhuma falha Por toda a extensão O incêndio estava se alastrando rapidamente E a garota não conseguia apagá-lo Além disso Não consegue saltar Nem transpor as pedras E o vento não mudará de direção Como ela vai conseguir sobreviver? Voando Porque na verdade Ela é um vampiro Ela pode criar um fogo Que queimará atrás dela Quando o principal chegar lá A garota estará cercada Por uma área já queimada E não será atingida Como é que você apaga o fogo? Botando fogo atrás Você vê algo estranho nessa imagem? Sim O negócio de oxigênio Tá azul aqui Esse cara está usando Um boné debaixo d'água Ah, o AXT usa O AXT toma banho de boné Você pode encontrar o estranho? Ah, encontrei aqui, ó Desculpa Eu não posso ser Em um dia ensolarado Um vampiro mordeu o Miguel Seus pais ricos chamaram o mais famoso Ela entrou em seu camarim E descobriu que alguém havia manchado Todas as suas roupas com tinta O estilista da Beck O Fred Disse que ele acabara de chegar E ele não sabia de nada E também Foi esse aqui, ó Pilantra Pilantinha Vampiro Pelo amor de Deus Finalmente A Lúcia destrancou a porta E entrou no prédio Então viu duas belas salas De repente Encontrou um garçom assustado Que falou que uma daquelas salas Pertenciam a um vampiro Você pode dizer qual? Quando você não sabe o que sou Sou alguma coisa Mas quando sabe o que sou Não sou nada O que eu sou? Segredo de novo Vampiro Que isso, boizão Boizão, falou sua mãe A Lúcia fez esta charada Para o Roberto Você tem três xícaras vazias E dez cubos de açúcar Sim É preciso distribuir esses cubos Entre as xícaras De maneira que cada uma delas Fique com um número ímpar de cubos Você bota três em cada E o décimo você come Você deve colocar três cubos Na primeira xícara Depois põe a segunda xícara Dentro da terceira E todos os sete cubos Restantes dentro Agora você tem duas xícaras E cada uma delas Contém um número ímpar De cubos de açúcar Você ainda tem três xícaras Só que uma está dentro da outra A Lúcia Quando ela chegou à biblioteca O Roberto confessou Que estava envolvido No roubo do livro Tudo porque a obra Continha o feitiço Para viajar para universos paralelos Ele leu o feitiço E cinco portais Apareceram na sala de leitura O cara virou O doutor estranho Do nada Do nada Você pode dizer Qual o canal da Twitch Faz stream todos os dias A partir das 14 horas Isso mesmo Twitch.tv Barra patopapão Quatro agricultores Recolheram três sacos de laranjas Você pode ajudá-los A distribuir as laranjas igualmente? Não Cada um com seus problemas Esse enigma é complicado Os agricultores Precisam tirar todas as laranjas Dos sacos Contá-las E distribuí-las igualmente Paulo é um estudante Ah, vai tomar no cu